Olá galera, tudo bem? Se gostar hoje é um dia de rap do pânico, postfades, face de terror, faço assim Eita, um pouco, no som de terror, cara, isso é clássico, né? Então é isso, bora ver como ficou, beleza? Espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreve por favor, link do vídeo na descrição E bora conferir, beleza? Um estrelazinho, liga! Ih, cai fora esse tempo, né? Alô? Alô, quem está falando? Vamos jogar o jogo e terá consequência Atenta o telefonema Por que está me ligando? Pode me dizer Você tem que responder Quem é o assassino? Se ele morrerá O nome dele é Jason Não O quê? Isso Isso Ixi Não vai sobreviver Não adianta Mas tem muito sangue que eu vou derramar O assassino da faca Chegou no seu lado No sangue da faca Que eu vou limpar Quando ouve o telefone tocar É o prelúdio da minha chegada Quando o telefone É melhor Não tem que ver Eu vou esperar Não 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 é disparar Não é disparar Não é disparar Então vejam com a força do mar Apaga na minha mão Eu consigo ver o humor Nossa Você está jogando Estou jogando 유명 O Wallace O Rosa O O que você que fez isso não importa onde eu vá ele fica me seguindo quando eu tento fugir você acha que ainda eu sou assassino? hoje você acha que ainda as pessoas vão morrer você quer ser a vítima? então começo por você corte de um braço! pujando a faca de sangue eu matei Billy na sua frente eu traje você todos nós alquecemos a vez e tu me ajuda hahaha me deu oi caraca oi dos assassinos não precisam de motivos se você quer um motivo então pra você eu dou por causa da sua mãe que a linha me abandonou eu não sei se entendo como uma peça de terror vamos pra continuação pois isso você não imaginou em 1996 o Hades do Aleão oi oi caraca e eu oi 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 Na minha mão, consigo ver o horror Pânico, chegando Pânico, chegando Como um filme de terror Dos assassinos Eles do Brasil não precisam de motivos Cai fora! E aí Tá maluco Tá maluco Mano, o Pânico tá com o terror Esse é um clássico Tá maluco A gente tem o telefone mesmo Agora que eu to com o telefone, eu não matei nem não É isso Pô, faz assim, mandou muito Que só, que sura Que sinistro Tá maluco É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Daí Muito bom Só que a verdade Eu vou te aviar que esse vídeo Gostei muito do vídeo E aí Se deixe like, skype, por favor Link do vídeo de transmissão Obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau